Bom dia, bom dia você que tem do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Eu quero começar o programa já mandando um beijo para a Gabriele. A Gabriele é uma bebezinha que mora lá no meu condomínio, lá onde eu moro, e o pai dela é o Elton e a mãe é a Tatiana. A Gabriele tem acho que oito meses, nove meses, mas sabe qual foi a primeira palavra que ela começou a falar? Avancar, com ele você só tem a ganhar. Ela fica vendo os desenhos do SBT antes do programa começar, e aí a gente sempre entra com a Avancar, e aí a Gabriele fica lá me olhando. Eu tive que fazer uma propaganda do Avancar no elevador para a Gabriele. Gabriele, um grande beijo, um grande beijo para o Elton, o pai dela, um grande beijo para a Tatiana, a mãe. Beijos, beijos, beijos. Eu quero mandar um beijo também para o pai da Vanessa, que está fazendo aniversário hoje. O pai da Vanessa, volta aí, mãe, TP, volta o TP. Pai da Vanessa, que está fazendo aniversário hoje, nossa produtora, nossa produtora Mirim do programa, tem a produtora Master, que é a Ingrid, e a produtora Mirim é a Vanessa, essa daí que está fazendo biquinho com o Deline, gritando, hoje é aniversário dele. Só que o nome está no TP, Ivã, e tu passou o TP? Pai, como é o nome do pai, maninha dela? Diz aí. Ah, é o Abimael, o Abimael, um beijo para o Abimael, que está fazendo aniversário hoje. Manda um bolo para a gente, o conhecido como Pepe. Pepe, eu prefiro Pepe, né? Pepe, parabéns, muitos anos de vida e muitas felicidades. A gente só tem nome assim, olha aí, olha aí ele, que é lindo. E eu aqui, olha aí. Mais ou menos assim. Quero mandar um beijo também para Satilha Lima. Pense nesse nome. Satilha Lima, um nome exclusivo, mãe da nossa querida Luana Lima, que fez aniversário no sábado. Coloca a foto dela aqui para mim. Satilha Lima, não tem? Alisson, meu filho, ô meu Deus. Eu mandei para o Alisson, a menina mandou a foto para o Alisson. Mandou, chegou ou não? Não tem a foto, né? Ela está lá com a família toda reunida, fizeram um carnaval no sábado e tudo. Fez a festa com todo mundo. Teve grito de carnaval lá em Petrópolis para Satilha. E o Alisson botou a foto da menina aqui, ô meu Deus do céu. Vai, vai vir, vai vir. Eita, ainda bem. Está ali, olha, a dona Satilha e o seu Lima. Grito de carnaval, 70 anos, está em casa o Moradessa assistindo. Não caiu nenhum pedaço de bolo aqui para a TV, né? Não caiu nenhum pedaço de bolo aqui para a apresentadora que manda o beijo. Eu acho engraçado isso. Mas tudo bem. Quem tem com quem me pague não me deve nada, viu, Luana Lima? Quem tem com quem me pague não me deve nada. Depois eu pego o teu leite e fica tudo bem. 11 horas e 8 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente. E a gente já vai logo direto para o assunto. Presta atenção você que está aí do outro lado. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje. Polícia prende o suspeito do latrocínio de Josane Maria Almeida e Ana Paula da Silva Pereira. As duas foram mortas quando estavam chegando à casa delas na Betânia. Elas estacionaram o carro na frente da casa e foram abordadas por um homem na moto. Elas acabaram sendo alvejadas com tiros. Uma pessoa morreu na hora e a outra... Uma das meninas morreram na hora. Uma das meninas morreu na hora e a outra ainda chegou a ser atendida, mas morreu no caminho. Detalhe, o ladrão ficou indignado. Primeiro porque a Josane acabou correndo. Uma das duas acabou correndo. E eles não conseguiram, ele não conseguiu roubar o carro porque o carro era automático. Tá pra ti? E aí eles acabaram matando as duas. Um homem acabou matando as duas, mas ele foi preso. E a gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado, quem é a cara, mostrar a cara desse latrocida aqui no programa da comunidade. Vamos trazer também a situação lá do coroado. Uma adutora rompe hoje de manhã, rompeu duas horas da manhã, deixou o engarrafamento quilométrico no coroado e mais de 5 mil pessoas sem água. Imagina o que que é que é isso. É o segundo roupimento que acontece só esse ano, mas é um prejuízo enorme. A equipe da Manaus Ambiental ainda está no local fazendo o trabalho pra fechar a rua, já que ela teve que ser... O asfalto foi destruído pra poder fazer o reparo da adutora, que a gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade. Tem também carro capota durante uma perseguição policial. Um bebê de 8 meses estava dentro do carro, mas não se feriu porque ele foi levado na cadeirinha. Ele tava na cadeirinha no banco de trás. O pai da criança foi preso em flagrante por roubo de veículo. É, o carro era roubado. O carro era roubado, a polícia identificou o veículo como um veículo roubado. Esse aqui tava dirigindo o carro, mas teve, graças a Deus, o cuidado de botar o filho na cadeirinha. O carro capotou. Tem imagem do carro? Você precisa ver o carro como é que tava. O carro capotou, o pai saiu bem, saiu sem nenhum ferido, saiu ferido levemente. O bebê esse aí, imagina só o desespero dos policiais quando... Olha só o carro como é que ficou. Olha o carro. Viraram o carro, olha aí o carro, e tiraram o bebê que tava na cadeirinha. Ainda bem, o bebê saiu sem, com ferimentos leves, sem nenhum ferimento, praticamente sem nenhum ferimento. Tá aí o pai. A mãe tava no trabalho, chegou depois, tá aí a mãe já com o bebê. E a gente vai trazer pra você aí outras informações. Vou matar logo tudo agora, não? Vou mostrar pra você daqui a pouquinho, durante o programa da comunidade, o Bruno foi lá fazer. E a gente vai trazer as informações pra você. 11 e 11, tem mais. Policiais trocaram tiros, trocam tiros com três suspeitos de praticarem assaltos em Manaus. Um deles surgiu, o outro morreu no local, os outros dois foram levados ao hospital 28 de agosto, um morreu no hospital e o outro tava em atendimento. A gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer também, na semana passada nós trouxemos o caso de uma criança que havia morrido asfixiada porque a casa que ela tava pegou fogo. Pois bem, ontem outras três foram resgatadas pelo corpo de bombeiros porque estavam dentro de uma casa pegando fogo também. A polícia vai investigar pra saber, afinal de contas, quem era que tava responsável por essas três crianças. Deixaram as crianças trancadas dentro de casa e por pouco não aconteceu uma tragédia. São 11 horas e 12 minutos. Esse é o programa da comunidade que tá começando. A gente já começa com cheiro de chocolate. Vem cá, vem cá, Camila, vem cá. Olha aqui, gente. Olha aqui, minha gente. Olha aqui, olha aqui, ó. Eita, pagaceira. Olha, quando a gente faz aqui, aí a chai que tá buchuda, antes de oito meses, eu acho que a chai. Chai, meu Deus do céu. Pra quando é, menino? Esse neném. Pra março, meu Deus. Graças a Deus, faltam quantos dias, meu Deus? Início de março, segunda quinzena. Dia 19 de março? Meu Deus, ainda falta muito tempo. Vai começar a ter dor aqui, não? Pode comer o chocolate, a chai, porque a chai tá buchuda. A chai pode comer o chocolate à vontade, né? E você que tá aí do outro lado, que tá querendo ganhar esse bolo Floresta Negra, do bolo da vovó Tereza, também pode comer à vontade. 11 e 13, você vai ligar. 3307-3950. É o telefone do nosso agora premiado de hoje. E hoje a gente tem um bolo de chocolate. Pense que eu acho que essa calda de chocolate é feita com chocolate belga. Sabe aquele chocolate assim, quando você tá de dieta, que ele entra no teu nariz assim, e tu sai voando igual desenho animado? Tá sim esse bolo, minha gente. Eu só não voei porque a gente tinha que começar o programa, porque senão eu tava voando ali pelo corredor ali. Tá aqui, é pra você. Bolo da vovó Tereza. Liga pro 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O quê? Repita. 3, 9, né, Gisele? Bolo da vovó Tereza. Só pra você. Só pra você que assiste o programa da comunidade. Só pra você que acompanha o programa da comunidade todos os dias. Esse bolo é pra você que tá aí do outro lado. Fica ligado com a gente, viu? São 11 horas e 14 minutos. Tem alguma música de carnaval aí? Tem música de carnaval? Cadê a do Alisson? Cadê a música do Alisson? Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. É, né, Alisson? É onda, né, Alisson? É onda. Aí tu liga pra Valera depois e diz assim, Valera, meu fechamento é você. Tá? 11 e 14, você, nesse ritmo de olha a onda, vai ligar pra 3307-3950. Bolo da vovó Tereza fica no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Telefone pra contato do bolo da vovó Tereza. 994-26-7161-982-7226-39. Você vai ligar e vai falar com o seu Salustiano e vai falar também com a dona Verônica, tá? São eles que fazem esse bolo, esses bolos que a gente mostra aqui pra você pessoalmente. Falar nisso, Salustiano, Verônica, tô com saudade do seu Salux, seu Salux é super bem-humorado, já esteve aqui conosco, fazendo aqui a onda, aqui no estúdio. Queria muito conhecer a dona Verônica, podem vir aqui. Não tem problema nenhum, tá bom? Você que tá aí do outro lado. Olha só, gente, são 11 horas e 15 minutos e você pode ligar, participar. Bolo da vovó Tereza, nós temos um bolo de chocolate. O nome do bolo é Floresta Negra. Bolo Floresta Negra... É nega maluca, gente, não é Floresta Negra. É porque tinha tanta negra, nega, né? A pessoa confundiu Floresta Negra. Não, é nega maluca, tá aqui, ó. Que o diretor, ele diz pra mim, ele manda eu provar. Tá aqui, ó. Nega maluca. Presta atenção aqui, ó. Que assim que vem o bolo... Pronto, já amei. Não encosta não no bolo essa parte aqui, tá, minha gente? Bolo da vovó Tereza Negra maluca. Tá? São 11 horas e 16 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade... Solta de novo a música do carnaval. Solta de novo a música do carnaval, que eu quero fazer bem aqui nessa daqui, ó. Solta aqui a música do carnaval. Não, nenhuma, né? Nenhuma, né? Olha, gente, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da... Eu queria tirar aqui, tá aqui, pronto, tá aqui. Olha, você que tá acompanhando o programa da comunidade, na semana passada a gente mostrou várias vezes aí pra você como é que você faz pra participar da nossa promoção de carnaval, hashtag em tempo de carnaval. O que é que você vai fazer? Fazer aquela foto espetaculosa, usa a criatividade, monta um look pro filho ou pro adulto. É adulto e criança. Vai postar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e vai botar hashtag em tempo de carnaval. Olha aí, hashtag em tempo de carnaval. Vai ter um júri, a gente vai compor um júri pra escolher as três melhores fotos. A primeira foto vai ganhar Carol Beauty Center, uma super produção no Carol Beauty Center. A segunda foto vai ganhar um super jantar ou almoço lá na Oca Restaurante, no valor de 150 reais. E a terceira foto vai ganhar um fim de semana no Iracema Falls. Muito show, olha. Em tempo de carnaval. Aí você fica em casa aí se perguntando, poxa vida, a Márcia já disse na semana passada, porque eu disse, e eu vou repetir, nada de fazer fantasia de múmia com papel higiênico. Tá ultrapassado isso, não é mais alta, não é mais up da moda, não é. E nada de fazer fantasminha com lençol também não, gente. Não cola. Usa o lençol e faz uma fantasia assim de grega, sabe? Usa aí uma criatividade. Já era bom a gente mostrar. Olha aí as fotos. Olha, tem muita foto. Olha essa do pai com a filha. Porque não basta ser pai, tem que participar. A gente na sexta-feira se fantasiou aqui, colocou um monte de adereço da Baiana, aqui do Baiano, onde você encontra um monte de adereço legal para o carnaval. Essa aqui tá o bicho da Goiaba. Eu adorei. Eu acho que pai que é pai faz isso, olha. Põe até roupa de bailarina pra filha. Adorei essa, hein. Eu vou não me colocar nesse corpo de jurado não, porque eu já escolho, eu volto logo nessa daí. Tem mais alguma foto direto aí? Do pessoal que tá mandando? Olha aí, foto de bruxinha. Que foto é essa daí, meu Deus do céu? Ali, eu falando ali, o caboclo ali? É o que mesmo isso aí? É um super-herói, é um malvado, é o quê? Não sei, não identifiquei ainda não, tá? Mas tá concorrendo, tá concorrendo, tá? Tá concorrendo, egípcio. Olha a guinde de princesinha. Princesinha do Sandova. Prevo ali, olha. Todo mundo tá concorrendo aqui. Que fantasia é aquela ali? Mestre dos Magos? Parece Mestre dos Magos. Não? Não? Ah, ok. Olha, você que tá aí do outro... Não, menina, do lado. Não entendeu, Ivan. Deixa pra lá. Esses aí são os egípcios. Então você já sabe que pode inventar, faz a criatividade, chama a família toda. Eu dei a ideia dos coqueirinhos, né? Que uma vez teve ali numa dessas festas da fantasia na cidade. Eram dois coqueirinhos com uma rede e os dois andavam juntinhos lá na festa. Então usa a criatividade. Faz de periquito, sabe? Aquilo verde é papagaio e tal, arara. Inventa. Agora, você que tá querendo fazer aí, saber... Poxa, tá, mas vou inventar com o quê? Vou fazer o quê? Presta atenção porque o programa hoje é especial e a gente vai mostrar pra você várias dicas de carnaval e de fantasias de carnaval. Você que gosta daquele pretinho básico, você que gosta daquele pretinho básico, gosta de botar só aquele adereço na cabeça, eu adoro assim. É, carnaval. Carnaval assim, mas estiloso. Que estiloso. Tudo bom, Carol? Eu tô aqui com a Carolina, que tá aqui comigo. Vem pra cá, vem mais um pouquinho pra cá. A Carolina e Marrocos e a Evelyn, que é a nossa modelo. Tudo bem? Quem fez a tua maquiagem, Evelyn? Ela mesma. Olha qual é a diferença de uma maquiagem. Uma make é uma make, né? Já dá logo aquele up carnaval, olha aí, cheio de brilho, cheio de glitter. Adorei, ficou linda. E a Carol vai falar pra gente aqui, a Carol que é designer, já trouxe pra gente aqui um monte de arranjos e já vai trazer pra gente algumas ideias de como você já pode aí trabalhar em casa e fazer alguma coisa em casa aí pra poder postar essa foto em tempo de carnaval. Tudo bom, Carol? Tudo bem. O que você tem pra gente hoje aí? Então, eu trouxe algumas tiaras de carnaval, porque é muito fácil você compor um look com uma tiara. Você coloca uma blusinha que você tem em casa, um short de cintura alta, um cropped, que agora tá muito na moda. Cropped. Bota uma tiara, uma coroa e já tá pronta pro carnaval. Faz a sua make com brilho, que agora tá bem alta o brilho e tá pronta pra sair no carnaval. Agora, a Carol, ela é design, né? E a gente tem aqui algumas coisas, vamos abrir só um pouquinho, por favor, que eu acabei puxando a Carol. Olha, ela tem aqui na mesa alguns arranjos, já temos algumas tiaras que ela montou, com muitas flores. A gente tem até um passarinho aqui, viu que eu falei do passarinho? Aqui, ó, eu falei de um periquito, porque é um passarinho da região, né? Mas esse passarinho aqui, eu até comprei uns passarinhos desse aqui pra colocar lá na minha varanda, que eu botei em umas gaiolinhas. Muito legal. E ela já colocou aqui na tiara. A diretora me corrigiu dizendo que eu tô falando periquito, e não é periquito, é per... não. Olha, é periquito. Gente, vou colocar esse aqui. Olha só que legal que fica isso aqui, gente. Eu adorei, eu adorei. E aí, como é que a gente faz? E aí, então, eu vou compor um look aqui na Evelyn. Esse daqui já é um look mais burlesco, né? Que é uma coisa... Burlesco? O que é burlesco, Carol? São aquelas dançarinas sensuais, que é pra quem gosta de fazer a sensual no carnaval, quem gosta de... Mas você quer sensualizar no carnaval. Sim, então puxando pras cores mais... gosta também de cores mais escuras, né? Não quer usar o coloridão do carnaval, quer fazer uma coisa mais... com cores mais escuras. Então, bota uma tiara com flores grandes, coloca um topzinho, um crop de uma saia e faz a make. Tem os brilhinhos agora que estão muito na moda. Olha, ela tem os blitters, os brilhos aqui que colam. Deixa eu pegar o detalhe aqui na minha mão. Só porque ela já pegou ali uma cartelinha e ela vai colocar ali no rosto da Evelyn. Olha aqui, ó. Nada de ir pra banda de camiseta branca, né? Nada de ir pra banda daquele jeito, não. Onde é que você pode encontrar? Pode colocar e vai dizendo onde é que a gente encontra. Você encontra na minha loja mesmo, na Divinora. Eu tô vendendo os kitzinhos de brilhinho, eles são R$2 a cartelinha. É bem... ele vem bem... Onde fica a loja? Ela é uma loja online. Entra em contato comigo pelo WhatsApp e eu deixo pra pessoa. Tá aí o telefone, o WhatsApp da Carol. E ali... e ali o Instagram embaixo. Tem o WhatsApp em cima, que é o contato dela, que é o WhatsApp. E embaixo é o Instagram, arroba... Divinora, underline... Divinora, underline, loja. Durante o Carnaval a gente vai tá fazendo algumas exposições e a gente vai tá postando os lugares no próprio Instagram. Ok. Aí você vai fazer o que agora aí no Rosto da Ébora? Vou compor aqui também uma make... Porque esses brilhos são muito práticos, que eles já vêm com a cola. Então só é você... Se você quiser que dure mais, passa com uma cola pra cílios e ele fica mais tempo no rosto. Cola mil pode botar? Cola mil vai ser meio difícil depois de tirar, vai... Na cara. Pessoa que tem mania de colar a unha com cola mil, aí vai ter que colar na cara. Não, não colar no rosto não, minha gente, tá? No rosto arranca a pele. Nada de fazer isso, porque a pessoa já colou o dedo colando unha. Você tá louca por unha grande? Hoje, meu irmão, é decente, mas... E aí ela tá colocando agora uns brilhos ali no rosto da Ébora, que é pra dar um arremate pra essa tiara que ela tá usando. É. Olha só, que legal. Dois reais, né, uma cartela dessa daí? Sim, dois reais uma cartelinha, vem com os brilhos variados. E esse glitter do olho dela, tem sombra específica pra isso? Ou a gente pode comprar essa sombra? Você pode comprar o glitter mesmo comum e passa com a cola pra cílios. Cola pra cílios é tudo no carnaval. Cola pra cílios é tudo. O paetê também, ele também... Você compra o paetêzinho comum, passa cola pra cílios e pode fazer a composição da maquiagem no rosto. Que são essas lantejolas, são lantejolas, né? Olha aqui, ó. Isso aqui também vai pro rosto, povo. Dá pra ver aí, por causa do brilho do plástico? Deu pra ver. Isso aqui vai pro rosto também. Olha só que legal. Eu também gosto muito de artesanato, mas eu sou mais especialista em garrafa. Né, Ivan? A pessoa prometeu trazer umas garrafas que eu mesma ia fazer aqui pro estúdio, nem trouxe. Mas vou fazer pra trazer. E aí a Carol agora tá terminando a maquiagem ali da Evelyn, que fez um olho bem brilhoso e vermelho, com uns tonzinhos ali azuis na lateral, pra combinar com esse arranjo do cabelo dela. E você que tá aí do outro lado, tava sem saber o que fazer. Pô, vou pra banda, que só tem banda. Várias bandas de carnaval, é nos endereços da cidade aí. A gente teve uma banda no fim de semana, que foi a banda do Jangadeiro. Olha só que choveu um pouquinho o rosto, Evelyn. Olha só essa borboletinha. Adorei essa borboletinha. Que legal. E aí você não precisa se ater só ao rosto, né? Pode colocar também brilho no corpo todo. Carnaval é o momento de... Adoro. Agora, carnaval, a gente transpira e tudo. Pode cair. Pode colocar. Não vai cair. Não vai cair. A cola pra cílios não cai. Cola pra cílios, né? Cola polar não, tá, minha gente? Cola pra cílios. Não vai cair, Carol? Não cai. Essa é uma dica bem legal, viu? Não cai. Não sei se o pessoal de casa sabia, mas eu não sabia, porque a pessoa, né, essa história. Isso aqui é redinha, aquela... Não, isso aqui é um cordão, né? Ah, são algumas bijus que eu trouxe pra compor o look também. Isso tudo tem na loja? Não, os acessórios são acessórios que você tem em casa mesmo, pra você compor. Pega o brincão que tá agora na moda, que todo mundo tá comprando, coloca o brincão no look. Os acessórios que eu tenho na loja são as tiaras, as coroas. Olha só aqui, você que tá aí do outro lado, ó. Dá pra mostrar aqui, Rúdia? E olha, gente, ela tá falando aí da tiara, mas você... Você que tá... Você que tá aí do outro lado aqui, eu acho que caberia um colar aqui, né? Qual colar que ela poderia colocar aí? Esse daqui. Se compõe bem o look. Agora, a Carol é designer. Carol, se a pessoa quiser fazer em casa, tem como fazer em casa? Como é que funciona aí o pessoal que quer fazer? Tá com a tiara assim no fim de semana rápido? Vai montar isso aqui? Vai colar também? Você pode costurar e você pode colar. Então vai dar a preferência da pessoa, o que ela acha que é mais seguro, qual é a forma que ela se identifica mais do artesanato, né? Você que fez o show aqui na redação, todo mundo queria isso. Ai, é. Vou colocar, só de raiva. Tô igual a Frida Kahlo, né? A chefa disse que eu tava igual a Frida Kahlo. Só faltava botar aqui a sobrancelha grudada. Hum, adorei essa. E aí gruda. Isso. Aí você pode grudar e aí você encontra as flores em lojas especializadas de flores e vai colocando, vai pirando. Eu acho que o carnaval é isso. Você pode comprar arame também, fazer a estrutura com arame. Então é bem... A Evelyn tá pronta? Tá, tá pronta. A Evelyn aí já pode ir pro carnaval aí? Já pode ir. Se quiser ainda pode... Então vai aqui na frente, Evelyn, pra mostrar aqui um pouquinho isso aí, ó. Olha aí a Evelyn, que tá com uma sainha branca, bem curtinha, coisa que a pessoa aqui não pode mais, né? Até porque eu acho que o Robson me puxa pelos cabelos. Mentira, Robson nem é assim. E com a barriguinha pra fora, que a pessoa aqui também não pode mais. E aí, enfim, né? A gente tá vendo ela já pronta. Botou uma borboletinha no rosto. E com essa tiara linda e cheia de brilho, porque eu gosto é assim. Ah, se eu pudesse usar brilho tanto quanto eu gostaria. Não posso porque o querido Ivan Nascimento já não deixa. A gente vai pro intervalo com esse desfile da Evelyn. Pode andar, Evelyn. Fica à vontade, tá? A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer mais dicas pra você que tem do outro lado. Um bom dia pra todo mundo que tá no Facebook. A gente também vai continuar no Facebook. Evelyn, tá linda, hein, Evelyn? Vamos pro intervalo. Tchau, tchau.